Bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou trazer um alerta geral para quem usa o serviço de Pix. Exatamente, atenção, transferência via Pix pode levar a cancelamento de benefício. Vou pedir para vocês compartilharem, vou explicar com maiores detalhes, porque essa situação está ocorrendo em um momento complicado, onde surgem várias notícias que não são verdadeiras, falando de cobranças de impostos, verificação do Pix, entre outras situações. Nós tivemos a desagradável situação de pessoas pagando jogos, apostas esportivas com o Pix. Enfim, vou explicar aqui e se vocês tiverem alguma dúvida, já aproveita a oportunidade e deixe o seu comentário. Lembrando que as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos, mas não esqueçam, por favor, de compartilhar essa informação agora para ajudar essa população que mais precisa desse dinheiro. Às vezes é alguém da família que utiliza o serviço. Então vamos lá. Um dos principais programas de assistência social no Brasil beneficia mais de 20 milhões de famílias com o auxílio financeiro de 600 reais. No entanto, é fundamental que os beneficiários estejam cientes das regras do programa, principalmente em relação à movimentação financeira que possam ser detectadas na conta com transferência Pix. A movimentação acima de certos valores pode ser interpretada como renda extra, elevando o cancelamento de benefícios. Vamos lá. Então quem pode receber esse benefício? Nós estamos falando aqui para ser elegível ao Bolsa Família, as famílias que precisam atender uma série de critérios definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E as principais exigências são o cadastro único, o Cade Único, as famílias devem estar cadastradas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal e manter os dados atualizados. Ter uma renda por pessoa, a renda familiar per capita, que deve ser de R$218 por mês, somando toda a renda da casa, dividido pelo número de pessoas. E a idade mínima, os beneficiários devem ter mais de 16 anos para estar cadastrados. Então essas regras têm como objetivo garantir que os beneficiários sejam direcionados para o programa se realmente necessitam do auxílio. Para aqueles que não mais necessitam, possam estar buscando uma forma de ganhar o seu próprio dinheiro, dando espaço para as pessoas que ainda precisam de ajuda. Trabalhar e receber o Bolsa Família é permitido? Essa é a dúvida que eu vou deixar aqui e vou explicar para vocês com maiores detalhes. E eu peço que você que chegou até aqui, já deixe aquele like, aquele joinha da confiança, mais acima de qualquer coisa, já compartilha lá no seu Facebook, compartilha na sua lista de amigos, do Telegram, do WhatsApp. Vamos ajudar as pessoas que realmente precisam. O programa Bolsa Família não proíbe os beneficiários que tenham empregos formais, desde que a renda familiar como um todo permaneça dentro dos limites estabelecidos. Então especialistas explicam que o foco está na renda total do núcleo familiar e não do tipo de vínculo empregatício. Por exemplo, se uma família tem seis pessoas onde apenas uma pessoa possui renda, é possível que se mantenham, portanto, o pagamento do Bolsa Família desde que o valor total não ultrapasse o limite de R$218,00 por pessoa. Quais os possíveis riscos de cancelamento desse benefício de ajuda, que não é para o resto da vida, ele é temporário, quando uma pessoa recebe transferências via Pix? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Essa situação está surgindo agora. A popularização do Pix trouxe conveniência, facilidade, uma forma mais rápida, agilidade para transações financeiras. No entanto, para beneficiários de benefícios assistenciais, no caso aqui em questão do Bolsa Família, essa facilidade também pode apresentar um risco. Um beneficiário pode receber transferências que elevem a sua movimentação financeira acima de certos valores e o governo pode interpretar isso como um aumento de renda, o que pode levar à suspensão ou cancelamento do benefício. E aqui eu peço a ajuda de vocês para que compartilhem essa informação ao máximo para que as pessoas não percam essa ajuda. Os critérios de análise para cancelamento do Bolsa Família estão, nesse momento, sendo compartilhados para que as pessoas possam continuar recebendo essa ajuda. O governo monitora e investiga as movimentações financeiras dos beneficiários para garantir que o benefício seja destinado a quem realmente precisa. Então, algumas situações podem levar ao cancelamento do Bolsa Família. E quais são essas situações? Espero que você tenha chegado até aqui para que eu possa explicar. Vamos lá. Primeiro, recebimento do PIX de altos valores. Movimentações financeiras não justificadas que surpreendam ali podem suspender o pagamento. Então, movimentações financeiras não justificadas e que superem os limites estabelecidos pelo programa Bolsa Família podem indicar uma renda maior do que a declarada. Mais uma situação. Renda familiar ultrapassando o limite. Se a soma dos rendimentos da família, incluindo transferências e outros recebimentos, ultrapassar R$218 por pessoa, per capita, o benefício pode ser cancelado? Sim. E, é claro, por último, mais ou menos importante, alteração cadastral inconsistente. Dados incorretos ou desatualização do Cadastro Único do Governo Federal ou Cade Único também podem levar à perda do benefício. Então, como evitar o cancelamento do Bolsa Família por PIX acima do permitido? Para evitar problemas, os beneficiários devem tomar algumas precauções. Manter o Cadastro Único atualizado com as informações corretas é o primeiro passo. Caso ocorra mudanças na renda familiar, é importante comunicar imediatamente o Craso, sendo de referência de assistência social mais próximo ou assistência social perto da sua casa. Além disso, deve-se ter cuidado com os recebimentos via PIX que possam ser interpretados como renda extra não declarada. Então, como cadastrar e manter o cadastro do Bolsa Família? O processo para recebimento do Bolsa Família não é feito diretamente. Os interessados devem se inscrever no Cadí Único, um registro que reúne as informações sobre famílias de baixa renda no Brasil e o procedimento é simples e envolve as seguintes etapas. O agendamento no Craso, você marca um horário lá no Centro de Referência de Assistência Social mais próximo, a inscrição no Cadí Único, realiza o registro fornecendo todas as informações necessárias sobre a composição da família e a renda familiar, documentação, apresenta os documentos, que documentos? A EG, CPF, comprovante de residência, seja de dono de nascimento ou casamento de todos os membros da família, tem a entrevista socioeconômica, responda aos requisitos socioeconômicos, que será utilizado para avaliar se você tem direito ou não, e, é claro, aguardar a comprovação. O processo de análise, de estudo para saber se você tem direito, ele é realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, assistência social, e aprovado ou negado a inclusão do programa. Então, a importância da transparência na atualização das suas informações. Especialistas destacam que a atualização constante dos dados cadastrais é fundamental. Qualquer mudança na composição familiar ou na situação econômica deve ser imediatamente informada. Isso inclui nascimentos de filhos, falecimento de membros da família ou mudança de emprego. A falta de atualização ou informações que sejam inconsistentes podem não apenas comprometer o recebimento do benefício, mas também resultar em penalidades. Exatamente, além do cancelamento, pode ser chamado a devolver dinheiro. Além do valor dos R$600,00 do Bolsa Família, que permite também o acúmulo com outros benefícios, elevando esse valor inicial até mais de R$1.000,00 em algumas situações. Então, entre os adicionais estão valores para as famílias com crianças e adolescentes, gestantes e lactantes. Entretanto, essas situações, esses adicionais, esse dinheiro a mais, são igualmente sujeitos a controle rigoroso do programa, que monitora e investiga condições de cada família para evitar fraudes. Então, vamos lá. Você que chegou até aqui, eu quero agradecer a atenção mais uma vez. Estou ganhando nada com esse vídeo, absolutamente, estou apenas ajudando e eu espero que vocês também ajudem as demais pessoas. Atenção ao uso de transferência via PIX. A transferência PIX, é claro, são meios rápidos e convenientes, mas é importante que os beneficiários de benefícios assistenciais usem esse recurso com muito cuidado. Qualquer movimentação financeira que possa ser interpretada como renda pode elevar essa renda, pode ser elevado, portanto, esse benefício a uma revisão. O uso consciente do PIX e a manutenção das informações corretas são essenciais para evitar esses problemas. E aqui também, nós falamos de benefício que é pago pelo INSS, eu aproveito para falar do BPC Loas, o Amparo Social do INSS, que também pode estar sujeito às mesmas situações, onde a regra aqui, no caso, é de um pouco maior, não R$218,00 com o Bolsa Família, mas R$353,00 por membro da família para ter acesso ao benefício. Então, há recomendações para evitar o cancelamento do benefício. Vamos lá. Compartilhe agora. monitore suas transações, acompanhe de perto as entradas e saídas na sua conta e evite recebimentos que possam ser considerados fora do padrão de renda estabelecido. Evite movimentações suspeitas. Transferências frequentes ou de altos valores podem ser motivo de suspeito por parte do governo. Por exemplo, eles podem acreditar que você é um prestador de serviços. Mantenha o seu Cade Único atualizado. Qualquer alteração da renda ou na composição familiar deve ser imediatamente informada à assistência social. E, é claro, acompanhe comunicados oficiais do governo federal. Fique atento aos avisos do governo sobre mudanças nas regras dos programas e requisitos de elegibilidade. Nesse ano, nós estamos passando por uma grande revisão de benefícios dentro do INSS e um dos principais deles levam 1.250.000 pessoas a atualizarem ou fazerem o Cadastro Único que é obrigatório para o recebimento desses benefícios sociais. No caso aqui, o BPC Loas, o Amparo Social do INSS, está passando inicialmente por essa situação de revisão, do qual, a partir de 2025, também vai ter uma revisão pericial médica que nunca antes foi realizada. Mas esse é assunto para o outro vídeo. Se você gostou do vídeo, ainda não segue o canal, aproveita a oportunidade, já se inscreve, ative o sininho das notificações. É de graça, você não paga nada para receber notícias e informações atualizadas todos os dias. Compartilhe para ajudar outras pessoas. Eu conto com a ajuda de vocês mais uma vez. Então, muito cuidado. Eles podem achar que você está ali prestando serviços e recebendo por esses serviços e trabalhando na informalidade, ou seja, trabalhando sem pagar a Previdência Social, apenas para não deixar de receber um benefício assistencial, aqui no caso do Bolsa Família. Compartilhe. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado a todos e a todas que me acompanham nos vídeos aqui do canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Legenda Adriana Zanotto